Eu sou a Valcy, mãe do Cauã, meu esposo Everton, essa é a irmãzinha do Cauã, Maria Antônia. No momento eu não trabalho, né, porque eu tenho que cuidar do Cauã, ele depende totalmente de mim, só se alimenta se for eu que der a comida pra ele, não come com outra pessoa, e só meu marido trabalha. Ele trabalha de entregador, motoboy, como ele não tem um salário fixo, então pra gente tá pagando o tratamento do Cauã, é muito difícil, que é um tratamento caro, né, conseguir fisioterapia pra ele lá na Pai só de 30 minutos uma vez por semana. O Cauã precisa de muito mais, precisa fazer fisioterapia todos os dias, né, na situação que ele tá, e ele precisa de fisioterapia pra poder viver, né, ele não vive sem a fisioterapia. A chave PIX do Cauã é Ajuda Cauã 15, quem puder tá ajudando, compartilhando, toda ajuda que for vir será sempre bem-vinda. Moramos aqui em Tubarão, no centro, na rua Anitta Garibaldi, 218, né, quem puder tá ajudando a compartilhar a história do Cauã, ficamos muito agradecidos, e o Cauã vai ficar muito feliz. Muito obrigada e que Deus abençoe.